Ah, não! Pera! Meu Stealth Shopper me matou! Fala aí galera! Beleza aqui pra mais um vídeo de meu Deus! Botei o cara lá no fundo que eu tô ligado! Eu vi! Não vi nada! Eu não vi nada! É problema da cabeça que eu devo ter, cara! Porque eu não tinha nada lá e... Nossa! São comentários! Nossa, cara! Ai, sai! Não me empurra! Como eu acertei aquele tiro? Como eu acertei? Ai, ai! Eu queria pedir desculpa por ser mais um vídeo de meu Deus essa semana! É que eu estou preparando um pequeno cenáriozinho pra fazer uns videozinhos legais, se é que você me entende? Um pediocinho de entretenimento diferente! Ai, tem um cara aqui, meu Deus do céu! Vem! 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 Vamo, cara! Vai vir ou não? Ai, ai, ai! Tô indo embora! Tô indo embora, tá ligado, meu irmão? Tô indo pra daqui! Isso, cara! Vem! 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 Toma facadinha! Vem! Toma facadinha! Deixa eu mutar aqui, meu time! Que eu vi um cara... Ok, ele quer se comunicar com o mundo! Mas eu não quero... Não quero me comunicar com ele! Cara, não morre! Isso aí! Não morreu! Cadezinho de dois e um de crossbow! Vou mirandinho aqui! Oh, oh, oh! Ih, morreu! Ai, meu Deus! Atirar na vão! Vai que você pode matar ele! Oh, 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 oh! Nossa, que não! Foi... Nossa! Mítico! Foi mítico! Vamo lá! Vamo ruchando aqui! Vamo ruchando de crossbow! É uma coisa que não se faz! Eu errei aquele tiro! Agora acerta! Oh, e era pra acertar! Uou! Pegou! Pegou! Morri! Ah, não! Ganhei assistente! Não, cara! Pra que roubar meu kill? Já era meu! Já tinha... Já tinha dito! Matei o carro! Ai, eu tomei uma chocada ali! Oh, oh, oh! Ah, não! Droga! Gastei um tiro! Gastei um tiro que eu não poderia ter gastado! Tem um cara aqui, ó! Ai! Não! Explode! Ah, não morreu! Mas tudo bem! Tudo bem! Cadizinho de 4! Delícia! Vamo ver? Ó lá! Oh! Morreu! Morreu! Cara, eu to usando a... Eu ia dizer a Sniper! O crossbow! Sem nenhum attachment! Sem nenhum attachment! Ela ta peladinha, peladinha! Vamos dar uma ruchada aqui! Tem o cara... Vamos dar um tiro na cabeça, então! Tô atindo na cabeça! Opa! Ganhei até um... Uma insígnia aí que eu nem tinha! Oh, 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 oh! Campers detects aqui! Foi! Cuxa! Cuxa! Ah, não! Não, 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 não! O engenheiro devia funcionar nesse exato momento, mas não funcionou! O cara querendo fugir! Toma nas costas, cara! Oh! Sai tão... Meu Deus! Nossa! Acertou, mas não matou! Devia ter matado! Essa explosão, ela não é muito forte! A explosão do crossbow devia ser melhor, cara! Mas o que eu gostei mesmo foi daquele crossbow do... 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 Aparece! Mas tudo bem! Vamos puxar aqui! Cadê? Cadê o cara que me matou? Cadê a gente aqui? Não! Oh! Oh! Nossa! Opa! Um, dois, dois, três, e... Toma! E lá no fundo? Só pra dar um medinho na criança! Vamos sair daqui rápido! Vamos sair daqui rápido que... O crossbow quando tu atira tu aparece no radar, ó! Tem um cara aí em cima! Tem um cara aqui em cima! Eu escutei ele andando! Cadê? Oi! Nossa! Ele quase me matou ainda! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ali! Acertou! Acertou! Morreu! Acertou, morreu! E é crossbow assim, ó! É hit kill! Só que não, né? É um hit kill, só que não! Tem um cara aí? Vamos sair daqui! Eu quero sair daqui! Vou sair daqui, ó! Oh! Tem um cara aqui! Mataram! Tem outro aí? Eu acho que já mataram! Caramba! Oh, oh, oh! Sai daqui! Sai, 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 sai! Corre! Corre! Eu sou um nicho! Não! Não sou mais um nicho! Tô com um tiro só! E eu não posso... Eu tenho que matar com a faca pra pegar... Ou não! Ou não! Aí, muniçãozinho! Vamos recarregar aqui escondido! Que é GG! Vou dar uma ruxadinha aqui! Tem um cara ali em cima! Eu suspeito! Dá uma ataque, o cara! Não, mas o... O menino malandro está por aqui! Eu errei! Errei! Errei meu kickscope de... De... De crossbow! Não! Joga a flash na mãe! Joga a flash na mãe! Vamos sair daqui! Tô indo embora! Tô indo embora! Tô indo fora daqui! Tô indo fora daqui! Tá ligado meu irmão! Tô indo por cima! Aproveitar aqui a vantagem da altura! Dar um tubulinho aqui! Cadê ele? Cara! Sério isso! Toma! Tadinho dele! Tadinho dele! Tadinho dele! Tadinho dele! Brotinha! Impressão minha! Opa! Como assim? Como assim? Ah, errei! Toma! Uou! Eu matei na pedrada! Matei na pedrada? Não! Matei com impacto! Não! Foi muito secreto! Ah não! Não! Sai! Caralho! Consegui! Consegui sobreviver! Ah não! Meu amigo morreu! Ele tá vindo pra cá! Tá atrás de mim! Ou não! Ah não! Ta aqui! Ta aqui! Cara, para de vir atrás de mim! Isso é bullying! Machuca! Vem! Olê! Ah é? Foi me pegar na faca? Foi me pegar na faca quando aconteceu! Morreu, né? Eu sei! Errei! Acertei! Acertei! Nossa! Sai dessa, menino! Sai dessa, menininho! Não precisava ter feito isso comigo, não! Eu tava feliz aí e tal Errei! Errei! Isso aí cara, deita! Pera, pera! Ele tava deitado! Eu não entendi! Eu juro, eu não entendi! Ele tava deitado, eu atirei nele, mas não pegou! Bom! Vamos lá, vamos ruxar! Vamos ruxar! Ah, agora eu tô com o Stealth Shopper aí ajudando! Tem que me dar uma ruxadinha! Ah, não! Não! Sai! Ah, não! Pera! Meu Stealth Shopper me matou! Meu Stealth Shopper me matou, cara! Porque eu matei o cara e não deu o kill cam! Tava esperando o kill cam pra entender como ele me matou! Nossa! Que... que... uau! Stealth Shopper traíra! Caramba! Como não morri, não sei! Fiquei com cuidadozinho! Ah, não! Sai dessa, menino! Esse menino aí tá conseguindo os olhos! Opa! Double kill final! Olha ali! E a gente conseguiu perder! Como? 72... 73... Não! Mas tudo bem! Bom, galera, espero ter lançado o vídeo! Não se... não se esqueça de deixar aquele like, ele é favorito! Se inscreve no canal se não é inscrito! Desculpe pelo vacilo! Bom, galera, espero ter lançado o Ian! Até mais! Tchau! Tchau!